Oi gente, bom dia. Domingão hoje. Gente, o que vocês acham de domingo? Vocês gostam de domingo? Estou na luta aqui com os afazeres de casa. Lavando roupa, lavando louça, limpando. Bom, é o que eu faço praticamente todos os domingos. E vocês, o que estão fazendo? Amanhã é segunda-feira, né? Dia de trabalho novamente. Então, eu vou fazendo o que eu consigo fazer aqui no domingo. Geralmente, no sábado, eu ando tão cansada. Aí eu faço um pouco e deixo para o dia de domingo fazer mais um pouco das coisas. Meu quintal aqui é só um corredor. Aí eu deixo as minhas cachorrinhas aqui. Daqui um pouquinho elas vêm. Bom, eu adoro o ventilador ligado. Porque eu sinto muito calor. Não gosto de calor. Nem de freio demais, né? Pudesse, viveria em um lugar, assim, de clima bom, clima gostoso. Frio demais também é ruim. Não é muito bom, né? Faz mal. E quente demais também deixa a gente completamente desanimada. Eu fico super bem quando está fresco o dia. Nossa, a gente não cansa. Não sei se com vocês é assim, mas é muito mais agradável a gente trabalhar com um clima, assim, gostoso, né? Ameno. Quando está muito calor e chove, aí fica... fica bom. Fica aquele ar fresco, né? O clima não fica seco demais. Graças a Deus deu essas chuvas aí, esses dias atrás. Não é, pessoal? Deus é muito bom. Um abençoado domingo pra vocês. Todos. Uma ótima semana. Que Deus abençoe. Lhe dê. Lhe dê em coisas boas no decorrer da semana e do mês. Tchau, pessoal.